Ai, ai, essa manobra aqui é muito difícil. Eu sinceramente não sei se um dia eu vou conseguir, mas o que importa é que eu preciso continuar... O que você tá fazendo aqui, mano? Tentando. Queria! Você veio pra me ajudar, mano! Claro que não, eu vim te contar a nova mega novidade, você não tá sabendo? Ah, peraí, uma novidade? Sim, mas eu só vou falar depois da galera deixar o like. Ah, a galera tem que deixar o like pra você contar a novidade? Sim, senão não tem graça. Ah, então tá bom, pessoal. O Kirinha só vai contar essa novidade, mas é uma novidade legal. Muito legal! Tá bom, então, pessoal, deixa o like nesse vídeo e aproveita pra já se inscrever se você não for inscrito no canal e também ativem o sininho das notificações. Ah, agora que a galera já deixou o like, pode contar, Kira. Duarlan, você viu a super convenção da próxima atualização dos admins que tá tendo aqui nesse mundo? Ah, tá tendo uma convenção nesse mundo? Uma convenção não, uma super convenção. E eu tô indo lá agora, é uma festa onde eles vão mostrar tudo em primeira mão sobre a nova atualização. E eu já tenho o meu convite, quer dizer, a minha senha de acesso pra entrar, né? Que legal! E eu posso ir com você? Claro que pode! Só que, assim, eu vou usar a minha senha de acesso. Você tem que usar a sua. A senha de acesso, Noela, é alguma informação detalhada da nova atualização que nós temos no PKGZ. E como você sempre faz os trabalhos da Quirinha Space e leu os relatórios, você deve ter uma informação, né? É, claro que eu tenho, claro, Querinha. Claro que eu tenho. E eu tô indo lá agora, só vim te avisar pra você e me contar depois, porque eu tô atrasado. Tá bom, Querinha. Tchau. Pessoal, é... Meu Deus, pelo jeito vai ter uma super convenção aqui. E eu preciso de uma informação que tava nos relatórios pra entrar. Só que tem um problema. Eu nunca leio os relatórios. E eu não podia falar pro Quirinha que eu não leio, porque senão ele ia ficar uma fera comigo. Porque ele já sabe que eu não leio. Se eu falar que eu não leio, aí ele vai ficar muito bravo. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Tá, galera. Eu preciso ir lá nessa festa, dar um jeito de encontrar alguém. Porque ele falou que é uma convenção dos admins. Então, é fácil. Deve ter admins lá. Eu chego lá, pergunto pros admins e eles vão me falar qual que é a senha secreta. Exatamente. Então, vamos lá. Não vai ser nada, nada difícil. E pessoal, não esquece, ó. Uma das senhas também que eu vou falar nesse vídeo vai ser uma palavra secreta. E quem comentar a palavra secreta nesse vídeo vai ganhar um coraçãozinho no comentário. Então, não esqueçam de comentar a palavra secreta que eu vou falar daqui a pouco. E vocês tem que comentar pra eu dar um coraçãozinho. Agora, onde deve ser? Ó, tem um símbolozinho de creator. Deve ser naquela casa bem ali. A convenção. Aham. Exatamente. E olha só, já tem um admin aqui na frente. É a UPDATE GIRL. Oi, UPDATE GIRL. Tudo bem? Oi, Nylon. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conta uma coisa. Pode ir nessa festa da convenção? Exatamente. Posso entrar? É claro que pode. Só me dizer a sua senha de acesso. Então, UPDATE GIRL. Tem um probleminha. É porque eu esqueci. Sabe o que que é? É, eu bati a cabeça cedo e eu não lembro nem o que eu comi ontem. Ai, não. Mas, Nylon. Infelizmente, sem a senha de acesso, eu não sou autorizada a liberar a sua entrada. Ah, mas o Kira me falou que a senha é só eu falar alguma coisa que vai ter na próxima atualização. É, exatamente. E é isso que faz o CRIATOR poder acessar. Porque os CRIATORs têm acesso a diversas informações privilegiadas. Então, você deve saber de alguma delas, não é mesmo? É, sim. Eu sei. Por quê? Ah, pensa, pensa, Nylon. Eu já sei. A próxima atualização é uma atualização de Páscoa. Então, vai ter coelhos. É, exatamente, Nylon. Eba, vou entrar. Não, ninguém entrou com essa senha. Ah, não. Quem foi que falou coelho? Ah, deixa eu ver aqui na minha lista. Coelhos. Foi aí, Jubis. Ah, pera. Então, tem CRIATORs? A festa dos admins tem mais CRIATORs aí dentro? Tem, alguns CRIATORs e muitos admins. Meu Deus, todos os youtubers estão lá dentro e todos os admins. Eu quero entrar, por favor. Nossa, mas a Jubis falou coelho. Eu não posso, Nylon, porque... Sabe, eu sou só na portaria. Eu não tenho o poder de te dar o acesso sem uma senha. E quem tem o poder? Bom, eu acho que eu posso tentar ver com o Dread Boy. O Dread Boy? Exatamente. Vem com ele, Epidigrão. O Dread Boy, com certeza, pode me ajudar. Mas fica aqui fora, hein? Você não pode entrar sem autorização. Senão, aí você vai ser expulso de uma vez. Tá. Eita, não, não, não. Jamais eu quero ser expulso. Tá bom. Eu vou esperar aqui fora. Ah, eu vou chamar ele. Já volto, rapidinho. Tá bom, obrigado. Ai, galera. Isso que dá nos meus relatórios. Tá vendo? E se eu não tivesse lido, eu saberia mais coisas pra falar. Mas eu tenho alguns palpites. Pode ter ovo da Páscoa também. Não sei. Eu preciso entrar nessa convenção de admins. Porque jogar com admins é muito, muito legal. Tomara que o Dread Boy saia logo da casa pra eu falar com ele. Olha só, galera. Parece que tá rolando uma baita festança ali, ó. Será que eu consigo ver daqui o que tá pegando? Pela frente eu devo conseguir ver, né? Olha, tem uma janela ali em cima. Ai, ai. E aí, quem tá? Tá, tá. A festa do Cap, do Dread. E aí, Noiland? E aí, Dread Boy. Beleza, mano? Ou se precisa me ajudar. Beleza, procura. Por quê, mano? O que que pega? Eu preciso entrar nessa festa pra saber o que tá rolando. Você pode baixar um pouco do som pra não ter que gritar? Ah, você quer entrar na festa? É, abaixa a música pra eu poder falar. Tá, tá, tá. Pera, deixa eu desligar isso aqui. Obrigado. Então, você quer entrar na festa? Exatamente. É, mas é o seguinte, Noiland. É só falar a senha que você entra, cara. De boas. Tá bom. Eu acho que na próxima atualização vai ter ovos da Páscoa. Ah, não. Mas isso aí é óbvio, né? Inclusive, já entraram com essa senha. Quem foi que trocou essa senha? Eu vou pegar e você... Ah, eu acho que foi o Kira. O quê? Oi. Ah, não. Kira, então tá tudo bem. Ah, não. O Kira os ossos é mais fácil de todas. Ah, não tem problema. É só você falar uma outra que eu coloco você lá pra dentro. De boas. Mas esse é o problema, Threadboy. Eu não sei outras. Mas você bem que podia me falar, né? Ah, cara. Eu não sei se funciona assim. Talvez o Admin ia ficar furioso comigo. Não vai. Ele é meu amigo também. Quer ver? Ele tá aí dentro? O Admin, é claro que ele tá aí dentro. Ele tá lá. Ele que tá comandando a festa. Ai, meu Deus. Chama ele que eu falo com ele. Ele não vai suportar. Mas, Noylan, se eu chamar ele, quem vai ficar no comando lá da festa? Você. Aproveita pra você tocar um som pra todo mundo. Ah, eu não sei. Tá, eu vou tentar arrumar uns minutinhos pra você com ele, ok? Tá bom, então. Tá bom. Obrigado. Beleza. Nossa, galera. Tomara que dê certo. O Admin tá lá dentro. E se não der certo, na verdade, eu vou chamar o Admin. Ele vai ficar uma fera comigo que eu tô tirando ele da festa. Mas não tem problema. Ele é meu amigo. E amigos são pra essas coisas. E ele tem que me ajudar a entrar. Eu não vou. Só pra me ver se eu não entrar nessa festança. Olha só, galera. Não queria poder ver lá dentro. Deve estar todo... Vem na festa do Admin. Olha. A Páscoa vem aí. Oi, Admin. A Páscoa com ele. Ah, Noylan. Aí está você. Bom, o Dred me falou. Eu não tenho muito tempo. O que você precisa? Eu preciso que você me ajude a entrar, Admin. Me fala uma senha pra eu poder entrar, Admin. Por favor. Como assim eu te ajudar a entrar? É você que tem que saber a senha. Ah, tá bom. Mas você não pode me falar nenhuma senhazinha? Eu acho que você... Dói, mas por que você não sabe a senha? Eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Tudo bem. Eu faço qualquer coisa. Por favor. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá bom, então. Eu acho que eu sei uma senha que você vai ter que repetir comigo. Tá bom. Tá. A senha é o seguinte, olha. Eu. Eu. Sou. Sou. O. O. Bo. 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 Ba. Ba. Ô. Agora fala rápido. Eu sou o bobal. É. Isso mesmo, de novo? Eu sou o bobal. Isso, agora fala muito rápido várias vezes, querida. Mas por que significa isso? Porque isso vai ter na próxima atualização? Eu sou o bobal? O que é o som do bobal? Sou o bobão, sou o bobão, sou o bobão. Sou o bobão, sou o bobão. Eu sou o bobão. Isso. Eu sou o bobão. Isso, perfeito. Deu certo? Deu certo. Pode entrar, Marlon. Eba. Vamos curtir a festa. Vamos curtir a festa. Vai ter que ir para repetindo. Entra repetindo a senha, senão eles não vão deixar você entrar. Eu sou o bobão. 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 Sou o bobão. Você é bobão. Você é bobão. Você é bobão. Cadê a festa? E por que que eu sou o bobão, Admin? A festa está no cerrojo porque você foi trocada. Quem era? Eu devia suspeitar que não estava rolando festa. Mas uma vez você pagou o mico por não ler os relatórios da Kirin Space. Ah, não. Mas, 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 mas. Mas você me enganou direitinho. Você é bobão. Você é bobão. Tá bom, tá bom. Eu tenho que admitir. Nessa eu cair igual pateta, galera. Não tenho pra onde correr. Tudo bem. Eu caí mesmo. Eu caí. Tá bom. Mas vai ter volta, tá bom? Bom, isso você vai ver. Quero ver. Pessoal, a palavra que você quer desse vídeo aqui vai ser Admin, tá bom? Comenta aí embaixo. Não, não é bobão. Senão a galera vai comentar Admin bobão, Kira. Aí vai ficar. Não, é. O Admin vai ficar bobão. Não, comenta Admin, tá bom? Que eu vou dar um coraçãozinho. Se comentar não é bobão, eu não vou dar um coraçãozinho. E é nóis. E também aproveita pra comentar a tua like que eu vou fazer com o Kira. Isso não vai ficar barato. Não, 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 não. Vai ficar barato pra você, não. E então é isso. Eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.